E aí, moço, tudo bom? E aí, moço. Eu tô ótimo, rapaz. Prazer, coi bem. Mas que sanfona bonita, hein? É bonita, né? Olha, misturou o vermelho com o branco. É. A sanfona do rapaz, é o Rafa Lemos, é isso? Isso, Rafa Lemos. Rafa Lemos é de onde, Rafa? Sou de Franca, São Paulo. Ah, você é francano. É isso que fala quem nasce em Franca? É francano? Falei certo? É isso aí, falou certo. Então, você é de Franca, São Paulo. Isso. Franca, não é lá que as pessoas falam que tem fábricas de calçados, é isso? Isso, é lá mesmo. É lá mesmo? É lá mesmo. Aí, você gosta de sanfona, então? Eu gosto, bastante. Tocar sanfona? Isso. É porque aquele sanfoneiro meu tá ficando velho já, sabe? É. É, já tá meio cansado. Ele já tá dando trabalho. Já, esses tempos atrás mesmo, o Tony teve que trazer ele no colo pro programa. Nossa. Então, aí se você tocar bem, às vezes a gente pode fazer uma parceria. Ai, vamos ver. Aí você vem tocar no programa, o Tony paga um cafezinho pra você e tá tudo certo. Ah, então tá bom. Ah, você toca já há quanto tempo? Ah, eu toco desde os três anos. Desde os três anos. E você tá há quantos anos hoje? Tô com 13. Tá com 13. Então, faz 10 anos que você toca sanfona. Isso. Você toca e você canta também? Isso, eu toco e canto. Então, você é cantor e sanfoneiro. Isso. É cantor e sanfoneiro. Deixa eu ver qual foi a música que você escolheu. Opa, boa escolha, As Andorinhas. É uma música muito bonita, uma música conhecida, um clássico, né? Isso, um clássico. Tribradadura. Então, você é fã do Tribradadura? Eu sou. E como sanfoneiro pra você, qual é o maior sanfoneiro que você... Na sua opinião, qual o maior sanfoneiro? Você acha que é o Mangabinha ou você acha que é outro sanfoneiro? Sim, Mangabinha. Mangabinha. Você se inspira. Tem muitos sanfoneiros. São muitos. Mas você se inspira no Mangabinha? Tem mais algum? Pinóquio. O Pinóquio. Opa, você não é bobo não, rapaz. Fica à vontade, o palco é todo seu. Primeiro eu faço essa conversa, um momento de contração, porque às vezes o candidato ele fica um pouco apreensivo, um pouco nervoso, ansioso, que é normal, né? Que é natural, mas depois a gente bate um papo, vai mandando a ansiedade embora pra pessoa ficar à vontade pra fazer bem o que veio fazer aqui no palco. Você tá preparado? Eu tô. Tá certeza? Certeza. Então tá certo. O palco é todo seu. As Andorinhas. As Andorinhas voltaram Eu também voltei Posar um velho rio E um dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vem Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha Não faz verão As Andorinha voando sozinha As Andorinhas voltaram As Andorinhas voltaram E eu também voltei As Andorinhas voltaram E um velho rio Igual Andorinhas Igual Andorinhas Igual Andorinha Igual Andorinha Eu parti sonhando Não faz verão Não faz verão Não faz verão Cara, eu vou te falar Até com visão de produtor Tava falando pro Donizete Que os detalhes Original da música O sanfoneiro nosso Da banda Eu tava falando Os detalhes Original da música Que ele faz Fora a afinação De cantar Cara, me lembro Donizete Quando começou Nove anos de idade No especial sertanejo É mesmo Donizete É isso Rapaz A coisa mais difícil Do mundo É você tocar Com o instrumento Aqui no diafragma Ah é? É mais difícil E principalmente Tem esse acordeão Sim A sanfona É pesada É um instrumento pesado Sim E é difícil você Cantar e tocar E fazer os arranjos Tudo certo É muita coisa Pra você processar Ao mesmo tempo Exatamente Olha, você tá de parabéns Obrigada E no caso dele ali Existe uma coisa na música O pessoal que tá nos assistindo Chama dinâmica É Então assim Ele vem tocando forte Na hora que aparece A introdução E na hora que a voz chega Ele abaixa lá Aquele somzinho baixinho Nessa frase É uma dinâmica Parabéns Obrigada Tem bom gosto Escolheu bem, né? Tem bom gosto Canta bem Ele tava comentando Sobre a sua afinação Postura de palma Eu acho que todo mundo Pode cantar o que for Tem gente que grita muito E canta pouco Eu acho que O talento maior do artista É a afinação Você tem uma harmonia perfeita A afinação sua É maravilhosa A gente tá no caminho certo A gente tem futuro Tem futuro Parabéns O que você achou O que eles falaram aí? Ai, gostei, viu? Isso incentiva você a continuar? Incentiva demais Então tá certo É um menino humilde, gente Olha só É um rapazinho Que tem muito futuro Na música E eu tô feliz de te conhecer Eu também tô feliz Vai cantar Mas como é que você vai cantar Tocando a gaita? Agora complicou? É só pro solo Ah, pro solo Entendi Então você, além de ser Sanfoneiro Você é gaiteiro também, né? Isso E quem toca a gaita é gaiteiro O que fala? Gaiteiro? Então você é gaiteiro, é isso? Isso E sanfoneiro Mas é que ela não é gaita também, gente? É gaitista Aqui é gaitista Obrigado pela dica Quem toca esse tipo de gaita é gaitista Ele é sanfoneiro e gaitista Em algumas regiões do país Em algumas regiões O pessoal fala que a sanfona é gaita Aí é gaiteiro Aí se lá toca sanfona Que é a gaita É gaiteiro e toca essa Essa aqui é gaiteiro e gaitista Gaiteiro e gaitista E eu sou gatinho Você é gatão Vai lá e com você Qual é a música? Vou cantar Só mais uma vez Só mais uma vez você vai cantar então? Isso Não vai cantar mais? Não vai cantar mais jeito Ah, é o nome da música Só mais uma vez Então vamos lá Rapaz, hein? Muito bom Perfeito, perfeito É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou a marca de uma grande dor Passou, mas deixou a marca de uma grande dor O amor que perdoa em minha vida O amor que perdi Sem querer Me deixando Sua saudade No meu peito Ai, me parte A vontade de ter você Só mais uma vez É, tô vivendo por você É, tô vivendo por você Tudo, tudo Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar deste mal Mas nada O amor que perdoa em minha vida A vontade de ter você Só mais uma vez É, é, é É, é É, é Rapaz, você Que lindo, né? Mais uma vez surpreendeu Elegante Olha O Aladim ficou arrepiado ali De ver a sua gaita O Aladim ficou apaixonado Eu queria dar um conselho pra ele Pra ele nunca parar Continuar Porque esse menino vai ser um grande astro Vocês podem marcar e gravar o que eu tô falando Até porque o O Kleber Ele tá agora numa mudança Eu tava falando aí O Durval A mudança de voz, né? Mudança de voz Então o que você vai fazer? Não pare de cantar Não pode Quanto mais você cantar E procurar notas altas A sua voz vai acostumando Se você começar a querer cantar baixo Daqui a pouco Sua voz vai engrossar cada vez mais E aí você não consegue dar o agudo mais É isso Eu nessa fase aí Outros amigos meus Que já cantavam O próprio João dele, Marciano Marciano falava Canta, continua cantando no tom alto Que a voz ia acostumar E aí eu cantava no tom alto Mesmo que eu ficasse rouco Não tinha problema Mas é pra voz acostumar E você vê numa fase que É a idade, né? Você parar três meses sem cantar Um ano sem cantar Você não volta mais na mesma tonalidade Não volta Não volta Não volta Não volta Não volta Não volta mais E você tem que cantar sempre E é bom que cantar faz bem, né? É Faz bem Vai pra frente Você tem um futuro brilhante, viu? E cuidado com a afinação Afinação é a primeira preocupação do artista Você tem bastante Obrigada Parabéns Muito bem Ele é elegante, né? Faz mais um número na gaita Eu gostei muito do número da gaita também Não, e ele tá elegante Ele tá um mini Daniel Qual outra que você toca? Vou tentar fazer uma do Chico Rei Paraná Faz um trechinho na gaita Faz um trechinho, vai lá Sol Sol É a letra dele, o sol A letra não A nota Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Tem a voz doce, né? Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outra e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Uma salva de palmas Lindo demais Lindo Que lindo, rapaz Parabéns 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 Ótimo Além de cantar bem Ele é ótimo É ótimo E a voz doce Aquela voz gostosa, né? E o que mais difícil Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui A coisa mais difícil é tocar gaita, gente Porque quando você assopra É um som E quando você puxa Isso Pra dentro É outro som É outro Cara, você tá de parabéns É excepcional, garoto Ele é dinâmico Cantor Música Maestro Música Olha Invista na música que você é um caix Vai longe Vai longe E começando cedo, né? Começou cedo Música 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 Música